O mundo não, como era? O mundo é um mundo que não tinha? Ei! Que? Ei! 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 Boa como essa moneca aguas! Ei! Que 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 que? Ei! 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 Não caiu aí dentro do que! Ei! Aí você vai... Aí você vai... Como que o nome é? Como que o nome é? Não, não tá, né? Não, não tá, né? Sancho... 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 Vai chegar ali para onde? Vai chegar lá embora? Vai chegar lá para onde? Já que o padre disse, Já que tem o contrário que ele deu, Não, não tá. Não, não tá, né? Você vai ficar lá embora? É que você vai ficar aqui? É que você vai ficar aqui? É que eu vou ficar aqui? Você vai ficar aqui, você vai ficar aqui? Aí você vai ficar aqui. e isso que a varia minha vida e amou eu não era petroviária de tena moca na maru Esimbe Nkungu Mweope kama pamba Mweope kama pamba Aba atuwa mito Ijinade Chibaz Sorobi naandengi mwabu Atena inje Kekerebu salimia watu wakutoka Luonyansa, ue umeonge kigisi sana Siapa tuko Kenya yote Eee, onge kiswaili kidogo Uyumama kwa studia Na niambia anajua kuongea English Na English sinatoka luonyansa Now can you communicate with them in English? Yes, I can look And I can Yana Suu mama Atuwa miwani, ndiyo mumuane mizuri Munataka atuwa miwani, mizuri mumuane Na mask Eee, atuwa mask Atuwa mask Wankati wanasema atuwa mask Ndiyo watu wa muwani mizuri, sindiyo? Aya Yete na putu wa mask So everything I think I disagree I'm not here to disagree me I am not disagree here Toa wa mask Watu wa kuonge Wai, wai Do you want me to remove my mask And yet you are wrong And yet you are wrong It's only Can you remove your wrong Because now If that is the case Now you can Amenye ye jirani I'm not sure When we were wrong Chorubi We ho Weo uji kuongea kichaduwa takidogo Unaisa salimia watu kidogo Wangelesi kidogo Sidi wewa salimia ikinade Waka niambia mapedi He Kukusikia Na ukamalisia yyo hapa peke yake Unataka diongea nini û beyue tomeleu nela kāwa yako uweweu mepanda kāwa chasa weu ni mkuulimo uweu mepanda kāwa ukuna kāwa kakwa kii cheni ta anda amitu ya ya animemutu uji apana nuvizu ndetao tu wa renga tu wa vata manganaje yavalimi yavalimi nichiomba abanaba ndubei kāwa wanadeje ne kāwa O que é que é isso? Se você for não dá para eu ir embora. Porque eles não vão embora. Porque eles não vão embora. Ahhhhh. Bom! Um ai que lhe faz um ano de hoje, né? Um ano de hoje, né? É um ano de hoje, né? É um ano de hoje. Até mesmo. É um ano de hoje que eu estou com agora. D1.